Olha como é fácil escrever Murilo com letras de grafite, só você fazer esse formato e pintar por dentro com qualquer coisa que você tiver aí. Eu tô usando aí uma lata de spray uso geral mesmo, pra pintar o fundo. Depois é só você fazer o contorno. O próximo passo é você fazer as repartições de cada letra que tiver teu nome, ou o que você for escrever. Olha aí, você pode fazer tudo bagunçado e no final vai dar certo. Aí eu já puxo a letra M, aí ó, três tracinhos e já sai o M, o U, fácil também. O R que é um pouquinho mais complicado, só que na moralzinha você vai conseguir fazer de boa. E se você não tiver muito controle do spray, dá pra você fazer isso aí com pincel, com caneta, canetinha, tudo dá certo. Aí depois de fazer as letras, eu faço uma sombra e não pode faltar aquele subcontorno de preto, né? E olha como ficou, é nóis Murilo, tamo junto. Cunhá é bom, tá? Cunhá é bom, tá? Cunhá é bom, tá?